Aqui agora de vacina, nós repetimos muito isso, mas eu quero falar para vocês das primeiras doses de vacina. Quais são as vacinas mais importantes de cães? Vamos falar de cães só, depois a gente fala do gato. As principais vacinas de cães é a vacina dupla, que ela é aplicada com 30 dias de idade, 30, 32. Depois a gente aplica a primeira dose de múltipla entre 42 e 45 dias, repete uma vez a cada 21 dias e depois, gente, que fizer as primodoses, a múltipla tem que ser vacinada anualmente. Todas as vacinas têm que repetir anualmente. Então, a primeira, a dupla não precisa mais, ela é uma dose só para a gente evitar a doença. A múltipla, ela pode ser uma V8 ou pode ser uma V10, tá? A gente vai aplicar uma dose e vai repetir 21 dias depois. São três doses, depois repete anualmente. A gente, nesse período aí de 60 até 90 dias, nós aplicamos a vacina de diária, é uma das principais vacinas aí. São duas doses e repete uma vez por ano. A de gripe também é dada a partir de 60 anos de idade, é uma dose só via nasal e repete anual. Existe uma que é duas doses, porém, a mais comum hoje é via nasal, é uma vacina de pingar no narizinho, ela é dada uma dose e repete uma vez por ano. E a gente tem que vacinar o cachorrinho a partir de dois, quatro meses de idade de leishmaniose. Nós vamos gravar vídeo aí, gente, falando exclusivamente de diária, exclusivamente de leishmaniose. Agora nós estamos dando as vacinas mais importantes. Então, a leishmaniose tem que fazer um exame antes de vacinar e depois inicia. Fez o exame de um negativo, a gente começa a vacinação, também são três doses de 21 em 21 dias e repete anualmente. Só que essa de leishmaniose, ela é repetida a partir da primeira dose, tá? Então, vão um. E a vacina de raiva, que é dada a partir de quatro meses, é a menos importante, tá, gente? Apesar que todas elas são importantes, mas muita gente acha que só tem que dar a vacina de raiva. Eu tô aqui consertando isso pra não deixar você ficar sem sabendo quais são as vacinas que tem que dar no seu cachorro. Então, vamos repetir novamente, só sintonizando. A vacina dupla, que é dada com 30 dias, ela não precisa ser mais. As outras vacinas são dadas a partir de 42, 42 e 45. São três doses de vacina da múltipla, duas doses de giárdia e uma dose de KC, que é pneumonia. Aí repete uma vez por ano. Todas elas têm que repetir uma vez ao ano. E como que a gente vai fazer isso? Pegue a orientação do cartão. O cartão de vacinação é pra você ter o controle do proprietário. Se você não tem um cartão de vacinação ou perdeu, peça pra fazer um novo cartão pra você, pra te orientar. A leitura do cartão não é muito simples, né? Assim, não é qualquer pessoa que pega e sabe. Mas o pessoal do atendimento vai te orientar e o seu veterinário vai te orientar também. Então, com o cartão na mão, dá pra você controlar todas as vacinas. Tenha dúvida, procure o seu veterinário lá e pede pra dar uma olhada, se todas as vacinas estão em dia. E todas as vacinas da gente, todas elas são feitas, as primeiras doses, até ali por seis meses. Já acabou todas, tem sete meses no máximo. Você tá dando aí a última dose de leishmaniose. Resolveu. Deu a vacina múltipla, a vacina de giárdia, a vacina de pneumonia, a vacina de leishmaniose, a vacina de raiva, que é dada a partir dos quatro meses de idade. Você vai repetir isso anualmente, tá gente? Não pode deixar passar batido, que a maioria das pessoas fala assim, ninguém nunca me falou que tem que repetir as vacinas no meu cachorro. Às vezes o cachorrinho tá com cinco anos, seis anos, com uma sinomose, porque ninguém falou com ele que precisava revacinar. A vacina é a coisa mais importante da vida do seu cachorrinho. Então, pode seguir nosso canal aí, clica aí. A gente vai ter vários vídeos pra falar sobre vacinação, tá? A gente vai falar vários vídeos sobre vacina. Vamos repetir todas as vacinas, uma por uma, pra que você possa saber e não perder a data de vacinação do seu cachorrinho. Que Deus abençoe a todos. Fiquem clicados no nosso canal aí, que você vai ver todas as vacinas, ok? Um abraço, fica com Deus. Obrigado. Obrigado.